Essa se chama Metal contra as Nudas E assim como se chama Metal contra as Nudas Não sou escravo de ninguém Ninguém senhor do meu domínio Sei o que devo defender O valor eu tenho e temo que agora se desfaz Viajamos sete léguas Por entre abismos e florestas Por Deus nunca me vi tão só E a própria fé é o que destrói Estes são dias desleais Eu sou metal Ai, um relâmpago em trovão Eu sou metal Eu sou ouro em seu brasão Eu sou metal E sabe o sopro do dragão Reconheço o meu pesão Quando tudo é traição O que venho encontrar É a virtude em outras mãos Minha terra É a terra que é minha Sempre será Minha terra Tem a lua, tem estrelas Sempre terá Quase acreditei na sua promessa E o que vejo é fome e destruição Perdi a minha cela E a minha espada Perdi o meu castelo E minha princesa Quase acreditei Quase acreditei Quase acreditei Eu não sei se você E a minha espada E a minha espada E a minha espada E a minha espada Mas vou guardar O meu tesouro Caso você esteja mentindo Olha o sopro do dragão 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 É a verdade que assombra O descaso que condena A estupidez, o que destrói Vejo tudo o que se foi E o que não existe mais Tenho sentido já dormente O corpo, o corpo, o corpo, o corpo O corpo quer, a alma entende Esta é a terra de ninguém Eu sei que devo existir Eu quero a espada em minhas mãos Eu sou metal Eu sou metal Eu sou o ouro em seu brasão Eu sou metal E sabe o sopro do dragão Não me entrego sem lutar Tenho ainda coração Não aprendi a me render Que caia o inimigo Que caia o inimigo então Tudo passa Tudo passa Tudo passará Tudo passa, tudo passará E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz Teremos coisas bonitas pra contar Minha tela Vamos viver Temos muito ainda por fazer Não olhe pra trás Apenas começamos O mundo começa agora Apenas começamos Apenas começamos Apenas começamos